Fala galera, hoje nós estamos aqui na Via Show, onde todas as quartas-feiras de março acontece o som pesado da Furacão 2000 Armagedon. Vamos lá dentro ver o que que tá acontecendo. Partiu que eu tô muito curiosa. Oi gente, agora eu tô aqui na porta da Via Show, o MC Ticão acabou de chegar, ele vai se apresentar pela primeira vez com a equipe Furacão 2000 Armagedon. E aí MC Ticão, qual a sua expectativa? Tudo bem Darla, hoje é a primeira vez aqui em MC Ticão, porque eu tô na equipe aí Armagedon, nunca, não conheci ainda, hoje é a primeira vez. Já sei que vai ter a gravação do DVD da equipe e tô aí super empolgado, vou lá representar, sei que a equipe é boa e o som é importante. Tamo aqui junto com a Via Show, junto com a Furacão, é o meu dia, é a maior alegria, não tem coisa melhor. Valeu Furacão, valeu paizão Priscila aí pela moral, tô sempre com a Furacão se precisar. A equipe Armagedon, mais uma equipe, mais um poder de som, é tornado, é tsunami, é twister e hoje Armagedon, tá ligado? Hoje vai ficar bom. Hoje vai ficar bom. Sabe quem tá toqueiro? A equipe Armagedon. Olha só, olha só. Por favor levanta a mão. Por favor levanta a mão. É queimado o meu forrocho e o bondinho de São João, Cabeduque de Caxias. Eu vim aqui representar, é voz aqui. É voz, é voz, é voz aqui. Olha só, hoje eu tô tranquilo, eu tô curtindo. Olha só, não chega a mão dos pés. Isso daqui é furacão. Eu tô ali no Camarote 10. Se tu não acreditou, olha só. Preste atenção, só quem torce é o Pumegão. Vai levanta a mão. O MC Ticão acabou de se apresentar. E aí Ticão, o que você achou do som da Furacão 2000 Armagedon? Esse som do Armagedon aí, é aquele, vou te falar, nunca vi um som igual. Som potência, de potência, barulho, o som bota pra ferver. A equipe Furacão já é tudo. Com só um potência dessa, não tenho o que dizer. Representei, botei pra ferver, olha como é que eu tô suadinho. Botei pra pegar fogo. Vi a show tá pegando fogo. Se deixar a equipe Armagedon, tá dominado, mano. É tudo nosso. Valeu Furacão 2000. E aí, o que você achou do Baile da Furacão 2000 Armagedon? Tudo de bom, maravilhoso. O baile tava muito bom. A Armagedon arrebentou. Primeira vez que eu venho aqui, não, quer dizer, segunda vez. Aí, adorei, amei. Furacão, nota 2000. Com certeza, Mengão, campeão. Campeonato Carioca, campeonato Brasileiro, inventador. A gente não veio aqui pra falar do futebol, não. A gente veio aqui pra falar da Furacão 2000 Armagedon. Bom pra caramba? Muita mulher, mulher bonita, entendeu? Principalmente você, você tá linda, hein? Você que tinha que estar lá dentro, não é que for.